DJ Valente, está saindo bem do mercado Tchutchule brinca mata, comigo você vai ladrar bem Epa, isso aqui é família do Cuba Fando poste DJ Valente, está saindo bem do mercado Babamos de um chão Saque mais um toque pra dançar Saque mais um toque pra dançar Saque mais um toque pra dançar Vamos lá, time, vamos lá, medo Vamos lá, dança, vamos lá, passa, 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 passa E vai sair sangue Vai aguentar Não vai lá Já tá Eu vou começar a te contar Que o cagado vem devagar Que o cagado vem devagar Que o cagado, que o cagado, que o cagado É nóis, meu poupu Que o cagado vem devagar Vai voltar Não vai lá Eu sou com Dica Mona, saca Mona, saca Mona Eu sou com Dica Mona, saca Mona Isso é pra morrer com seu cocó Se camoneta saca mama Eu sou com Dica Mona, saca Mona, saca mama DJ Valente Não dá o time do it DJ Valente O Papa produz hoje A maternidade das novidades